Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu vou vir falar de novo de uma ação aí que todo mundo já deve saber, né? Mas antes disso, já deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, ative as notificações e olha, curta, compartilhe, favorite muito todas as minhas redes sociais aí pra gente levar um conteúdo muito bacana sempre pra você aí, beleza? E galera, acabou de sair lá no site da Anatel, né? Que ela o quê? Aprovou aí uma nova oferta de compartilhamento de dutos da Oi. Essa, na verdade, é uma história realmente verídica, sem ficar com muita especulação aí de vai ou não vai, vai ou não vai. Então que a Anatel aprovou aí? Ela homologou, na verdade, né? Uma nova oferta pros interessados em alugar espaço nos dutos de passagens que permite o lançamento aí de redes óticas e metálicas de telecomunicação. E a Oi já está ofertando esse compartilhamento aí de seus dutos por custos que vai variar entre R$120 e R$380 por quilômetro. Levando-se, então, em conta que tem essas caixas subterrâneas necessárias pra distribuição aí de rede, os descontos podem ser progressivos, de acordo com o tempo de uso e também quilômetros contratados. A oferta está disponível online no sistema de negociação de ofertas de atacado aí, regulado pela Anatel. Lembrando que a Oi é detentora de poder de mercado significativo, PMS, né? Em mais de 4 mil municípios aí no Brasil e já cadastrou aí mais de 8 mil caixas subterrâneas pra compartilhamento. Já pensou lá na frente, né? Os dutos em sua maioria aí controlado por PMS são estruturas de difícil duplicação. Mas pra Anatel assegurar aí o compartilhamento dos dutos, ele dá aos prestadores de pequeno porte e demais concorrentes maiores opções de construção aí das redes de telecomunicações. E os dutos são uma alternativa, então, ao uso de poste de luz, por exemplo, pra ficar mais fácil pra vocês. Em 2012, lembrando aí que a Anatel obrigou a PMS a oferecer o acesso compartilhado dos seus dutos de passagem. E desde o ano passado, a agência, então, determinou que os preços de compartilhamento se relacionem aos custos da operação. Antes, as PMS chegavam a ofertar aí dutos por até 50 mil reais. As ofertas alinhadas à atual determinação da Anatel vai promover, então, a expansão e a competição na prestação de serviços de telecomunicação, em especial aí da banda larga, galera. Mas esse fato aí, essa notícia, eu, no meu ponto de vista, acho que vai deixar a Oi patinando mais uma vez aí. Hoje, foi outro pregão que ela ficou naquele vai e vem, vai e vem, e por fim não passou de novo, de um real. Não teve condições nesse sobe e desce dela, que praticamente não sai do lugar. Eu acho que tem muita gente aí que tá colocando muita grana, né? Os big players aí, os tubarões, pra fazer aí desse um centavo, dois centavos, que varia durante o dia, muita grana no bolso. Começa a computar isso aí pra você ver se essa galera que faz day trader aí não coloca muita grana no bolso mesmo, quando coloca muita grana em jogo também, mas vamos ver como que vai continuar essa novela aí, né? Espero que esse fato tenha sido interessante pra você que tá alocado aí na Oi BR3. Fala pra mim aqui o que você tá achando da Oi BR3 aqui nos comentários do vídeo, pra eu saber como que você tá posicionado, se você já vai sair, absorver o prejuízo, ou se você ainda tá naquela esperança de que a Oi chegue aí a 4, 5 reais, pra daí sim você efetivar o lucro e zerar suas posições. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado. Ó, um super beijo e lembre-se, curta, compartilhe, favorite muito todas minhas redes sociais e até o próximo! E até o próximo!